Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, nem sou sedutor, nem sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais As noites faziam até o nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais, eu só sei dizer que eu não te amo Eu te amo demais, eu te amo demais, eu te amo demais Palavras falem menos que o olhar Meu coração é quem vai te explicar Da casa aos seus pés, eu vou te beijar Como sabe na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinha, é teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer que eu te amo, te amo As noites sozinha, é teu nome que eu te amo Amém.